Fala loucos por duas rodas, beleza? Eu sou o Gustavo Narciso e você está no moto.com.br Estamos trazendo mais um review para vocês agora com a F850GS Adventure nessa linha comemorativa de 40 anos. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho e já deixe seu like. Pessoal, hoje nós estamos com a BMW F850GS Adventure, nessa versão comemorativa dos 40 anos, inspirada na R100GS, lá de 1980. Para quem não sabe, a BMW começou a fazer essas motos para todo o terreno desse porte, lá para 1980 e chegaram até a ganhar alguns Dakar. Lendária corrida aí de rali, todos conhecem. Bom galera, vocês já viram que a moto está um pouquinho suja, já foi feito o teste, já jogamos ela um pouquinho na terra, óbvio que não numa trilha, mas aproveitamos aí ela em todo o terreno, até porque ela não está com um pneu up-road, então não pudemos brincar aí como a gente gosta na terra, porém nos divertimos muito. Os modelos comemorativos de 40 anos são a F750, a F850GS, a F850GS Adventure, que é essa que nós estamos, além das grandonas R1250GS e R1250GS Adventure. Bom, falando exclusivamente dessa, que é a F850GS Adventure, ela já vem equipada com controle dinâmico de freio motor, que é um sistema eletrônico que evita o travamento da roda, isso é um item de segurança que eu acho muito importante. O sistema de partida sem chave, que já equipava alguns outros modelos da GS, os modos de pilotagem pró, o kit baixo, as manoplas aquecidas, além do monitoramento de pressão dos pneus e o controle de velocidade de cruzeiro. Os protetores de mãos já vem na cor amarela, seguindo o design dela nessa versão comemorativa. Além desse suporte de malas laterais, que já vem no material de alumínio e três anos de garantia. O detalhe da Adventure é que ela já vem também com ajuste eletrônico dinâmico da suspensão, assistente de troca de marcha pró, que é excelente, principalmente para viagens muito longas, você não precisa acionar a embreagem, basta você subir ou descer no pé que ela entra de maneira bem suave, a preparação para GPS, luzes auxiliares em LED, que para quem quer trafegar aí à noite é muito importante, sobretudo em estradas sem iluminação pública, suporte de malas laterais. Além disso tudo, a autonomia da Adventure é maior, são 23 litros a capacidade do tanque dela, e o preço sugerido é de R$ 76.500,00. Além desses acessórios, ela vem com pedaleira própria para o Off-Road. Ela já vem também com painel de TEP-T. Freio Brembo dianteiro com disco duplo, além do controle de ABS com assistência em curvas, então quando você precisa freiar em curvas, ele tem um mecanismo um pouco diferente de ação do freio ABS. Protetor de carenagem, item indispensável para quem pratica o Off-Road. Regulagem manual de ajuste da bolha, tomada 12V e USB para carregamento de acessórios, como celular. Regulagem manual de ajuste da cozinha. A proposta da AGS é justamente este. Você poder andar na cidade, na estrada e também no off-road Obviamente que não é uma moto para trilha, é uma moto muito pesada É difícil de guiar em lugares muito estreitos e se torna até perigoso Mas isso não significa que você não possa enfrentar alguns desafios com ela Trouxemos ela aqui na região de Joaquim Gidio, andei pela estrada de terra E até encaramos uma mini trilha Nível 1 é apenas um local que não passa carro, mas dá para ir com a moto tranquilamente Tem um pouquinho só de dificuldade e eu acho que essa é a proposta da moto Ela encara bem e dá para se divertir em qualquer terreno Espero que vocês tenham gostado desse teste Se você nos acompanhou até aqui, deixe seu comentário, deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se Valeu galera, até a próxima, tchau!